Olá, nós estamos aqui no bairro Boa Vista, na festa das Santas Chagas, na Capela de São Braz. Estamos aqui com o nosso pároco, o Padre Roberto. Padre, como você está se sentindo de participar dessa festa? Graças ao bom Deus, muito feliz. Em primeiro, em saber que estamos reunidos em seu nome para celebrar. E mais um ano, em honra a Jesus e a Santas Chagas, estamos aqui de portas abertas, agradecendo a Deus por esta festa tão bonita que se inicia. Que o bom Deus abençoe sempre mais esta comunidade e a todos nós, para que na comunhão, na unidade, possamos viver esta grande alegria de Jesus e a Santas Chagas no meio de nós. Muito obrigada, Padre Roberto. Estamos aqui com o Ângelo, representando o Grupo Mensageiros de Deus da Caridade. Ângelo, como você está se sentindo? Qual a importância da festa de Jesus e da Santas Chagas? E o que você está achando dela? Na verdade, é uma alegria imensa, uma satisfação muito grande, servir a Deus, anunciar a Palavra de Deus. A gente está aqui participando dessa festa linda. E, na verdade, o coração fica transbordando de alegria, porque a Santas Chagas do Senhor é uma campanha de que milagres acontecem no mundo todo. E nós, seres humanos, estamos sempre em busca de milagres. Então, a festa de Santas Chagas é isso, é você desejar alcançar algo em Deus, buscar algo em Deus, buscar o impossível, aquilo que o mundo, que a humanidade diz que não pode ser realizado, porque, de vezes, quando nós deparamos com isso humanamente, ah, isso não pode ser realizado, isso não é possível, em Deus nós alcançamos o impossível. E, principalmente, nas suas Santas Chagas, onde é jorrado sangue e água, que o milagre acontece, que a cura acontece, e é algo muito bonito que a capela aqui da Boa Vista, né, realiza, e que seria óbvio que muitas pessoas pudessem conhecer isso e vim experimentar esse momento, porque é grandioso, minha gente. É cura, é milagre, é libertação, e, na verdade, é impossível explicar em palavras o quanto isso é grande, o quanto é forte, porque só é possível sentir. Vocês não sabem a alegria que a gente tem em estar aqui e que eu não posso explicar em palavras, porque é grande demais. Eu sinto, a gente se emociona, a gente chora, a gente sente a presença do Senhor, porque a gente não consegue repassar em palavras para vocês, porque é emoção demais. Então, venha nos próximos anos, sinta essa presença, sinta a cura, sinta essa transformação do Senhor na sua vida, porque vale a pena demais ser de Deus, buscar a Deus, ser amigo de Deus, e ser devoto das Santas Chagas do Senhor. Muito obrigada, Ângelo. A festa das Santas Chagas continua até o dia 2 de novembro. Você se sinta convidado a participar. Amanda Silva para a TV Canindé.